O Enquanto entre Sua Santidade, o Patriarca de Moscou e de todas as Rússias, Alexei II, e o Assis-Bispo Católico de Paris, Kardel André Van Hoa, realizou-se na residência do Patriarca Alexei II, localizada no Mosteiro de São Daniel. Ao discutir sobre a mútua e ampla experiência histórica da Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Católica na França, Alexei II disse. Creio que as experiências históricas da Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Católica na França podem converter-se em um dos fundamentos para a cooperação. Muitos imigrantes russos encontraram asilo na França depois da Revolução e da Guerra Civil de 1917. Pode-se dizer com confiança que, graças à sua fidelidade e à tradição de sua igreja, a ortodoxia teve uma influência significativa na teologia da Igreja Francesa e introduziu muitos na teologia ortodoxa. O Kardel André Van Hoa viajou para Moscou nos dias passados e visitou alguns lugares pertencentes à história dramática da Igreja Ortodoxa Russa, incluindo o Mosteiro Solovski. Estou especialmente agradecido pela peregrinação que me ofereceu a oportunidade de visitar as ilhas Solovski, as quais são ao mesmo tempo símbolo da perseguição de fé durante o século XX e símbolo da força da fé, que passou tantas dificuldades. O Kardel André Van Hoa viajou para Moscou. O Kardel André Van Hoa viajou para Moscou.